O São João de Emoções 2022 de Santa Quitéria do Maranhão ficou marcado no coração de quem viveu e reviveu a nossa cultura. Foram quatro dias que jamais serão esquecidos. É a emoção de retomar o momento, mas é muito mais do que isso. É representar aquilo que há de melhor na cultura nossa. A prefeita está de parabéns. Eu olhei aqui aquilo que é de mais importante. O povo, a sua sensibilidade. São João da Emoção é isso. Sensibilidade, talento. E esse povo tem talento demais. Os dois últimos dias foi marcado por uma disputa acirrada que misturou emoção e vibração no público presente. Santa Quitéria tem um diferencial. E qual é o diferencial? A qualidade. Não é só você voltar de uma pandemia, mas você tem que ter um atrativo movido pela qualidade, pelo sentimento de organização, que é o que eu estou vendo aqui. Um público ordeiro, assistindo, sem grandes, é assim, gritos, sem nada, mas com emoção contida no peito do retorno. O título de campeã nos trouxe de volta também a certeza de que Santa Quitéria é sim a capital maranhense do São João. Turistas que vieram prestigiar a festa saíram daqui literalmente com um gortinho de quero mais. Gortinho de sabores oferecidos por nossas delícias típicas oferecidas nas barracas. Nesta barraca aqui, hoje nós temos a comida típica aluá. O aluá tem que botar o milho de molho para poder ele ficar um pouco mole aí. No outro dia rala no ralo mesmo que a gente faz em casa. Aí depois a gente faz o angu dele. Aí cozinha. Aí depois a gente pega, deixa esfriar. Aí rapa a rapadura. Rapadura da nossa terra mesmo. E aí depois a gente mistura tudo, bota com a águinha mineral e mexe, mexe, fica gostoso, delicioso. Sentir sua felicidade, satisfação e saber que as famílias estão indo às barracas, estão consumindo, comendo as comidas típicas, bebendo, levando seus filhos. E isso é muito bom. Todas as pessoas que estão lá nas barracas estão felizes porque está vendo a saída, o rodízio das coisas. Isso está sendo muito bom. O evento aqui você está vendo, o comércio está maravilhoso. Eu sinceramente, tudo recebido, satisfação e gratidão. A decoração de encher os olhos teve identidade, teve nomes que foram reconhecidos por quem não só faz, mas vive verdadeiramente a cultura. Nós estamos aqui no espaço VIP reservado, para a galera mais massa de Santa Quitéria que sabe fazer cultura. Essa é a Secretaria de Cultura e os nossos colaboradores. Aqui não dava nem para respirar, era uma mais emocionante que a outra. Na quadra, os dançarinos se transformavam. Na plateia, a multidão sentia. O que só foi possível viver aqui, no São João de Emoções. O que só foi possível viver aqui, no São João. O que só foi possível viver aqui, no São João.